Fala galera! Beleza? Bom pessoal, bem vindos a mais um vídeo Um vídeozinho de Guild Wars pra nós Agora já na Brazilian Rise É... O que que aconteceu, galera? Semana passada eu vi aquele desafio com o Cavando É... Ele alegou no final da semana Que em uma das Guild Wars O Zerg teve que atacar pra ele É... E aí o Zerg deu aquele lose Aí eu expliquei pra ele o Cavando Mas se você não atacou O Erceu Mas aí ele conversou e pá e tal Em resumo, eu não ia conseguir forçar ele A fazer as declarações, né? E ele falou assim, ah, mas aqui também não tem graça Tinha que ser um arquivo mais forte Aí conversa vai, conversa vem E ele falou assim, por que que você não tenta com o líder Brazilian Rise pra poder tentar, pra gente tentar fazer O desafio lá Então, resumindo a história pra vocês Nós vamos fazer o desafio aqui no Brazilian Rise Cadê ele? O Cavando tá aqui, ó Entendeu? E aí, o líder só colocou uma imposição Ele falou o seguinte, ó Rafael Vocês só não podem ficar atacando mesmo castelo Que pode prejudicar a Guild Então vai só por contribuição e foda-se Mas mantendo a regra de 6 pontos Entendeu? Então, basicamente isso Nós vamos só manter a regra de 6 pontos E vamos tentar ver quem que vai ganhar No final da semana Mas é triste, né? Fazer o que? Esse negócio aí das declarações de amor, né? É Vamos ver quem que a gente vai atacar aqui Provavelmente nós vamos fazer um 3, 2, 1 Basicão Esse time aqui tá bom pra atacar Muito bom Sim Será? Será? Ou não? Será? Ou não? Deixa eu pensar aqui Ali em cima nós temos o problema do Kumar Aqui embaixo nós temos o problema dessa Vaquinha aqui da Beta Muito rio Ixi Death Farm Death Farm Esse cara tá um rank 45 com Death Farm, véi Meu Deus, véi Vou atacar aqui mesmo E vou atacar assim mesmo Tem pra hoje Ou eu posso usar esse time aqui, ó Que fica mais safe Eu espero acabar a skill da Beta E mato Vai demorar pra caralho Mas vai Então, bom Melhorei demorando do que arriscando Enquanto eu ainda tô na aposta, galera Eu vou evitar usar times que corram muito risco, tá? Mas Semana que vem eu prometo a vocês Uns times diferentes Já runei alguns mobs foi pra isso mesmo Pra já ficar pronto pra essa situação Então não é Não é que eu estaria arriscando fazendo isso Eu já tinha me programado Já tinha planejado alguns mobs pra poder usar na Guild War Só tá enrolando isso aí Por causa dessa posse concavando Bom Eu vou curar agora por causa disso aqui Eu vou matar ele E aí se eu critar eu recupero tudo Se eu não critar, ok também Não critou Eu volto a barra dele Agora eu curo Agora eu vou precisar Vamos ver se eu dou mais um daninho Crita Ó, critou, rapaz Matou GG Aquilo que eu falei Isso aqui vai demorar um bocado Mas Eu vou me manter bem safe aqui Opa Vamos ver Eu vou nela, eu vou nela, eu vou nela Eu vou nela, eu vou nela Não faz diferença o que eu vou fazer aqui agora não Aliás, eu não vou bater no hotel a massa Porque ele corre o risco de estar de Will E aí é merda Aí é famoso muita merda Ah, Beto colocando igual uma nojenta Põe ela de slip Boa Não preciso nem Focar ela agora Problema aqui Que essa vaca Dessa Chassum Eu vou usar Fallen Blossom Se eu der terceira skill Então eu vou tentar stunar Já deu Fallen Blossom Põe ele pra slip também Põe slip nele também Deu ruim Agora eu vou fazer isso aqui Pra manter a cura Proca Procou Agora o que que eu vou fazer Eu vou matar a Chassum Eu não quero que ela fique curando Agora eu vou manter a imunidade de novo E agora o que que eu vou tentar fazer Resetar ela Resistência Eu tenho uma líder skill De Fucking A CC pra que né Bom Patinharia Manter a cura de novo Só que dessa vez o Thelmas Tá sem Endure A Chassum tá quase morta Mata o Thelmas Claro que eu vou matar o Thelmas O garoto Estão Batei um pouquinho pro Dott matar Matou Matou Viu? Bem safe Demorado Mas bem safe Como eu disse Demora mas vai Proca agora Sua vaca Agora você podia procar Vamos ver Joga antes Joga antes Joga antes Isso Toma terceiro skill Morre logo GG Vamos pro próximo Tacar Def fake Nada não Home bom Que def Chata do caralho Famoso def com muitas chances Da merda Def fake Def fake Def chata Mas dá pra fazer Eu acho Sim, 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 sim Fosse Só falta chegar os mais uns Até def fake Aí fodeu Vamos que vão Vamos que vão Tá bom Ok Agora Eu preferi que você matasse A chassum Ok Matar ele também Tá legal Muito bom Ai 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 Tira Isso Não tirou Não Tira Tira Endure Endure Nossa Não tirou Endure Agora Porra Ficou séria Procou Na hora Que ele não Poderia Ter Procado Nossa Não faço Não Cura E foca Isso Aclui Para Sem proca Agora E Tadinha Boa Nossa senhora Não 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 Ah Véi Nossa senhora Eu vou perder Porque eu não Ataquei A def farm Ah Tá bom É a vida também Não adianta chorar Que foda O bicho dele Procou as duas vezes Nossa Por que que eu não Tô atacando as def farms Só pra eu entender Eu vou dar luz Contra esse cara Não tô acreditando Nisso Vai Órion Salva a pátria Salva a pátria Não Não vou riscar Não vou pegar ali Não Órion Que é melhor Boa Agora Acho que eu vou bater Nela mesmo Ela Bem Tá Bem chatinha Aqui Não deu porra de buff De isso Daí ninguém Mata Matou Mata Agora matou Ok Bom Essa aqui pelo menos Eu vou ganhar Mas foi triste Aquele luz ali Viu Tá bom Semana inteira E ainda Aí vocês anotem Eu vou anotar O nome dos caras O cavalo vai atacar Os caras farm Só anota Tchau perna Volta a perna Tchau perna Oi perna Tá tanque Mais logo Chata Esse cara é mó bait É o mais dele Batendo pra Caralho Tá bom Mais um aqui Qualquer Deixa eu ver Acho que eu vou no você Esse time aqui é mais indicado Acredito que sim Vai Esse time aqui agora E boa Ai ai Que triste Vai O teu marzinho Do cara Procântico É um Longoloide É foda Ah tá bom Vou matar ele primeiro Porque eu vou ter chance De resetar o teu março Com Com ela Ok resetou Põe um dot Não põe o dot Dá um daninho Mata Mata Acho que morreu agora Morreu Põe um buff de dev de novo Pra ter certeza que não vai dar merda Dá o primeiro hit Ok 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 Vamos lá Então Não deu Não deu estranho Ninguém Acho que dá pra matar esse Bela Ele morreu e foi no dot Graças a Deus Nossa senhora Resiste 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 Aí você vai ver O bicho tem tipo 15% de resto Ai ai Vou falar o que Né The Freak Boa Boa Dá uma supucada Boa O Stan Quer dizer que não vai curar agora Vamos ver se eu mato Com a Chassum Chassum no que Hum Essa Chassum é muito no que Coisa linda Vamos que vamos Termina essa rapidinha aqui Que eu tenho mais um videozinho Pra gravar hoje ainda Foi no alto Acho que agora vai acabar Eu não sei se essa é a segunda rodada É a segunda rodada Aonde dá Ok Finish No Não ataquei ninguém Farm Mantive meu orgulho Como jogador Graças a Deus E é isso aí galera É nós Tamo junto Valeu Valeu a força Que vocês estão dando pelo canal Galera Tá ajudando muito Se puder se inscreve no canal Compartilhe com seus brothers de guild E se tiver alguma dica Tiver alguma pedida É só falar Por enquanto Essa semana Eu vou manter os times safes E semana que vem Eu vou zoar mais um pouquinho Pra gente poder Ter um pouquinho de entretenimento E alguns modos diferentes Na guild ouro Beleza? É nóis Tamo junto Valeu Falou E aí